Música Estamos hoje aqui no extremo sul, que nós estamos na divisa com o estado da Bahia. Uma preocupação nossa, desde lá de Teresina, de cuidar das cidades, de cuidar dos policiais militares, de trazer as condições adequadas para que o policial militar possa combater o crime em todo e qualquer local onde ele trabalha. Nós já passamos hoje por Boa Cabeça do Tempo, por Avelino Nopes, por Curimatar. Vamos estar amanhã entregando inclusive a viatura na cidade de Barreiras, em Monte Alegre, em Racho Frio, também entregando viaturas para essa região. Já pela terceira vez, cumprindo aqui a determinação do governador Garton Dias, secretário de Segurança, Fábio Abreu, que é reestruturar a polícia militar aqui para que nós possamos dar a pronta resposta em qualquer nível de ocorrência, por região e por cidades, inclusive. Nós temos trabalhado bastante, formamos mais de 700 novos policiais nesses dois anos, destinamos uma grande parte aqui para o sul do estado, certo armamento, novas viaturas. A forma que nós queremos trazer mesmo é a tranquilidade das pessoas que moram no estado do Piauí, a partir das divisas, como temos sempre chamado a atenção, de reforçar o policiamento do estado a partir das divisas. A gente esteve em Teresina no dia 6 de janeiro, no comando geral da polícia militar, e conforme prometido, a gente solicitou uma visita dele, ele está aqui hoje, até para trazer a boa notícia, onde a gente hoje tem um comandante aqui do GPM de Júlio Bóris, e de melhoras aqui para a estrutura também da polícia militar em nosso município. Dizer da alegria e satisfação de estarmos aqui hoje, sendo contemplados com essa viatura 4x4, ela vai ser de fundamental importância para fazer a segurança aqui nessas cidades circunvizinhas, e tamanha alegria e satisfação de estarmos aqui hoje, sendo contemplados com este presente. Eu acompanho a polícia há muitos anos, eu tenho 30 e poucos anos de comunicação, eu venho acompanhando a polícia, a evolução da polícia de corrente. Hoje eu tenho orgulho de dizer que nós temos uma polícia preparada, nós temos orgulho de dizer que temos um comando autêntico, bacana, que integra a sociedade, que junta a polícia, e toda a população correntina fala de uma voz só. Nós temos uma boa polícia, nós temos um bom comando, nós temos bons policiais. Legenda Adriana Zanotto